Agora, gente, sobre a partida atrasada do Campeonato Brasileiro, da sexta rodada. Ontem, Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentaram, uma rodada que tinha sido adiada, né, por conta das enchentes. O Grêmio contava muito com esse jogo pra subir na tabela de classificação. O Galo queria vencer, obviamente, pra tentar ficar mais perto ali do G6. E o Galo venceu por 2x1, jogando em casa, meus amigos. Uma partida que não foi a melhor apresentação do Galo, mas fez o suficiente pra conseguir essa vitória. Com um bom desempenho ofensivo, passando já, aproveitando pra passar essa classificação do Brasileirão na vigésima, na rodada, né. Botafogo é o líder com 60 pontos, tem 29 jogos. O Palmeiras vem coladinho ali com 57 pontos na segunda posição. O Fortaleza é terceiro com 55, também 29 jogos. E o Flamengo tem 28 jogos, é o quarto colocado com 51 pontos. Só 9 pontos o líder com um jogo a menos, fechando o G4. Depois vem São Paulo Internacional, fechando o G6. Bahia, Cruzeiro, Galo e Vasco, fechando a primeira página. O Bahia com 45 pontos. E na segunda página, o Grêmio é o décimo primeiro, com 35 pontos. Tem 29 jogos, agora tá zerado o Grêmio, né, que chegou a ter bastante jogos pra pagar. Cristiúma, décimo segundo colocado, com 35 pontos também. Fechando aí a zona de classificação pra Sul-Americana. Abaixo deles, Bragantino com 34 pontos. Juventude com 34 também. Atlético Paranaense com 31 pontos, mas tem dois jogos a menos, o Atlético Paranaense. O Fluminense com 30 pontos, é o décimo sexto colocado. E tem 28 jogos, se eu enxerguei bem aqui a distância. E abrindo aí o Z4, tem o Vitória, décimo sétimo colocado, com 29 pontos. O Corinthians, décimo oitavo, com 29 pontos, esses dois times, com nenhum jogo aí pra pagar. O Cuiabá é o décimo nono, com 26 pontos e 28 jogos, né, com um jogo pra pagar. O Atlético Goianiense é o Lanterna aí, com uma missão impossível de tentar melhorar seu desempenho no Brasileirão. Tem 21 pontos em 29 jogos. Essa é a tabela, que ainda tem times pra pagar e jogos atrasados, mas já vai começando a equilibrar um pouco mais. E algumas equipes que estavam contando com a pontuação desses jogos a menos, precisando ligar o sinal de alerta também. A gente vai ter até o final do mês ainda alguns asteriscos, né? Sim. E tem alguns que não tem data ainda. Por exemplo, a situação do Galo ontem, a gente vai falar do jogo daqui a pouquinho, mas pra situação na tabela, foi fundamental ter vencido. Por quê? O Atlético ainda tem um jogo pra cumprir atrasado, que é contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense fora de casa ainda não tem data definida pra esse jogo, pelo menos até o início do programa já consultado aqui. Tem que ver em que condição o Atlético Paranaense vai chegar nessa partida, porque tá numa draga só, e mais do que nunca vai depender dos jogos em casa pra sair de rebaixamento do Atlético Paranaense. E faz uma das piores campanhas comandantes. Horrível, horrível. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o furacão. Então, porque o Atlético Mineiro, ele tá bem e vivo nas Copas, mas, cara, torneio eliminatório é aquilo, né? Às vezes é algo muito incontrolável pra você contar. Então, para o Galo, é importante fazer essa campanha, entre aspas, de recuperação no campeonato. Ficar perto do G6. Até porque em nenhum ano a Libertadores é G6. Sempre a G7 é de hoje. Teve ano que foi G9. Tem que ficar ali perto, ali próximo, pra poder garantir essa vaga, né? É a pior das hipóteses de pegar uma pré-libertadores. Deixa eu conectar com o BH, Belo Horizonte e Porto Alegre, pra entrarem nesse papo. Vem Marcelo Lages, de BH, e Diogo Oliveira, de Porto Alegre, aqui no Redação, pra comentar um pouquinho a partida. Começa com quem ganhou o jogo, né? Com o mandante, Atlético Mineiro. Marcelo Lages, bom dia pra você. Bom jogo, boa vitória aí pro Atlético Mineiro, que parece estar mais focado mesmo nas Copas, né? Oi, Jéssica. Bom dia pra você, pros nossos amigos aí na bancada, pro Diogo lá em Porto Alegre. O Atlético precisava muito voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Milito e o time já estavam sob pressão, porque o Atlético tava vindo de uma derrota contra o Palmeiras, fora de casa. E depois daquele empate contra o Vitória, que escapou ali no segundo tempo, que o Atlético construiu 2x0 ainda no primeiro tempo. E esse momento tava até refletindo ontem no jogo, principalmente na presença da torcida. Por quê? Porque foi o segundo menor público da Arena já registrado. Pouco mais de 22 mil torcedores. Esses 22 mil torcedores viram um bom primeiro tempo, tá? Com um jogo aberto, chances criadas. E esse pênalti aí do Gêmer, só em cima do Hulk. Pênalti que foi reclamado por alguns torcedores, também pelo Renato Gaúcho. O Hulk foi pra cobrança e marcou o centésimo décimo terceiro gol dele. 113 gols do Hulk com a camisa do Galo. Ele agora é o maior goleador do século XXI com a camisa do Galo. Logo depois, ainda tava mostrando o replay do gol. O Bright White consegue empatar a partida. Porém, um lance polêmico. Esse gol foi anulado porque a arbitragem entendeu que houve ali uma condução com a mão por parte do Bright White. O Atlético se manteve na vantagem. Porém, logo depois, aí o Grêmio consegue um empate com o Aravena chileno empatando a partida em 1x1. Ainda no primeiro tempo, o Atlético consegue chegar no 2x1. Muitas criações por parte do Galo ainda. Hulk e Davidson começam ali a mostrar um bom entrosamento entre os dois. Acho que a gente pode mostrar esse destaque também porque o Davidson e o Hulk começam a fazer uma dupla de ataque. O Davidson chegando ao quarto gol dele com a camisa do Atlético. Deu assistência pro Hulk no jogo contra o Bragantino. No pênalti sofrido, quem deu o passe pro Hulk foi o Davidson. E aí, além disso, a gente começa a perceber que o Milito opta cada vez mais pelo Davidson. Porque o Igor Gomes sempre teve muito espaço com o Milito. E dessa vez, o Igor Gomes começou no banco e o Davidson como titular. Em um jogo que, apesar de todos os desfalques, o Atlético estava com nove desfalques no total, o Galo usou a força máxima disponível. A gente tá vendo aí o gol do Davidson, que foi o gol da vitória. O primeiro tempo foi muito melhor do que o segundo tempo. O segundo tempo ainda teve uma bola da trave ali que o Atlético acertou com o Otávio. Um bonito chute fora da área. Mas os principais lances de jogo foram realmente nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o próprio Milito disse que o time se preocupou em manter ali um setor defensivo que não oferecesse tantos perigos, tantas oportunidades para o time do Grêmio. E ficou um jogo um pouco mais fechado, realmente, com menos oportunidades para os dois times. E o Atlético tentando buscar os contra-ataques. Não conseguiu ser efetivo nos contra-ataques. O Fausto Vera perdendo uma oportunidade ali no rebote. Mas ficou assim mesmo. 2x1, uma vitória importante para o Atlético. Que se perdesse essa partida, poderia ser ultrapassado pelo Grêmio na tabela de classificação. O Galo não jogou com aquela mesma inspiração que a gente tem acostumado a ver nas Copas. O que, para mim, é totalmente natural quando você está numa reta final de Copa, com chance real de taça, de título. Mas é legal ver como algumas coisas estão acontecendo e evoluindo no próprio Galo. A entrada do Deverson, pontuada pelo Marcelo, tem entrado bem. Tem sido uma boa referência. O Galo, que há pouco tempo atrás, sentia falta dessa referência lá na frente. E Deverson tem jogado bem. Só não pode deixar o personagem... Para além desse personagem, ele tem entrado bem. Depois do gol ontem começou a... Isso que é. O Deverson é um ótimo jogador. Tecnicamente, é um ótimo jogador. Mas ele está fazendo para o goleiro do Grêmio, para o Marquisinho. O Marquisinho é um drible. Isso aí que é o exagero. O Deverson, como ele está voltando a fazer sucesso, volta a ficar numa prateleira diferente, aí ele resgata também algo que causa muito desgaste à imagem dele como jogador. Que é deixar o personagem ficar à frente do jogador. Então é hora, novamente, de dar uma controlada. Eu não estou falando que não tem que provocar, que não tem que fazer sacanagem. Eu gosto disso, mas o futebol faz parte do futebol. Faz parte do futebol. A brincadeira, a provocação. Mas levou um cartão de graça ontem, Eva. Levou um cartão de graça ontem. Mas é isso. Aí quando ele exagera, ele toma o cartão. Quando ele exagera, ele cai no desrespeito. E estava pendurado, tá? Então, aí que está o errado. Aí que está o errado. Porque aí você passa a colocar mais destaque ao personagem. E é ruim para a carreira do Deverson. Não pode faltar com respeito, sabe? Eu acho que tem que... Ele tem essa dificuldade de estabelecer o limite. Na primeira, é engraçado. Na segunda, é engraçadinho. Na terceira, já é chato. E se a gente for imaginar que o próximo jogo do Galo pelo Brasileirão é contra o Fortaleza, fora de casa, né? E o Milito ontem já falou que deve colocar um time misto. O Deverson provavelmente... E o Deverson não pode jogar contra o Vasco, né? Não pode jogar na Copa do Brasil. Então, ele provavelmente entraria nesse jogo aí também. Jogaria, né, Marcelo? Então, acho até que se pudesse, ele poderia jogar esse jogo. Porque a gente imaginar que o jogo contra o Vasco é fora de casa e o Galo já tem uma vantagem. É difícil pensar que o Milito entraria para jogar em São Januário com o Paulinho, o Hulk e mais o Deverson. Talvez ele voltasse à formatação com o Paulinho e o Hulk e mais um jogador. Ou o próprio Arana conseguisse se recuperar até lá. Não sei qual é a exata situação dele. Não, mas o Deverson não jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá? Jogou, então. É o que o Marcelo está falando. Ah, tá, tá. Mas mesmo se pudesse, eu acho difícil que o Deverson pudesse... Que o Deverson fosse titular por toda situação, né? Por todo o contexto. Acho que o Milito talvez entrasse com uma equipe um pouco mais desguardada. Próximo jogo é contra o Fortaleza, fora de casa. E é um adversário difícil, num estádio difícil, onde o Atlético já vai estar com o time modificado. A figura do Deverson seria fundamental nesse jogo, gente. Sem dúvida. Aí ele está de fora porque ele foi arrumar um problema que vem do primeiro tempo, de uma provocação ao Marquezine, que o cara encosta a luva no rosto dele, ele se joga no chão. Para mim, ali já tinha que ter tido o cartão amarelo, tá? Também acho. Aquela cena foi ridícula, né? Ele entra numa discussão com o jogador, o Marquezine encosta a luva no rosto dele, não dá tapa, não dá nada. Ele encosta mais na luva que a luva e busca nele, né? Ele busca a luva. E aí cai no chão, se joga, e aí começa aquela discussão. E olha só, a gente está falando aqui há quase dois minutos do que o Deverson fez, fora o futebol que ele jogou. Ele jogou bem ontem de novo. E como o Ebo falou, é um excelente jogador. Então talvez se reduzir isso, a gente vai falar mais do que o Deverson contribui dentro de clã. Ele foi decisivo na melhor apresentação do ano do Atlético Unido. Verdade. Que foi o jogo contra o Fluminense. Verdade. E foi bem também em outros jogos em que o Galo precisava de pontos, como por exemplo contra o Bragantino dentro de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, é um jogador que tem essas questões. Com a entrada dele ontem, o Paulinho muda um pouquinho de função, né? Passou a jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, não tão aberto, porque no momento em que o Galo atacava o Rubens, passava aberto. E o Paulinho se aproximava do Hulk e do Deverson por dentro. Mas é um time que teve dificuldades defensivas no primeiro tempo, né? Acho que o Marcelo falou bem ali sobre essa questão do primeiro tempo mais aberto. mas eu acho que em alguns momentos da primeira etapa a gente voltou a ver aquele Galo que se expõe demais. Principalmente do lado direito ali. É, muita bola nas costas do Sarávia, né? O Batalha com o tempo perfeito de cobertura. Espaço entre goleiro e última linha de zaga. São pontos ali pro Milito ficar esperto nesses jogos de Copa. Bem, pelo lado do Grêmio, Diogo, o Grêmio contava com a vitória, pelo menos em alguns desses jogos da Copa Asterisco, né? Mas agora o Grêmio zerou, esses jogos atrasados. Não conseguiu vencer o Galo. Num jogo com polêmicas e reclamações por parte do Grêmio e também algumas dificuldades em campo. Mas tem coisa boa no jogo também, né? Acho que é um jogo envolvendo bastante coisa pra se analisar aí por parte do Tricolor Gaúcho. Diogo, bom dia. Bom dia, bom dia, Jéssica, bom dia, Marcelo, bom dia, Rodrigo, bom dia, Carlos, quase gaúcho éboli, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Só pra não perder o gancho, o Reinaldo, por ter entrado na pilha do Deverson, recebeu o terceiro cartão e está fora do Granal. Ele alega também, aqui como bastidor, ali na Zona Mista, ele falou que a bronca dele com o Deverson foi menos com o Marquezinho e mais com o Igor Serrotti, que é o menino da base, 19 anos. O João Pedro estava suspenso e aí ele teria olhado pra camiseta do Igor Serrotti, assim como quem diz, ah, jogou aonde? Aquelas questões ali de futebol e aí o Reinaldo tomou as dores, mas enfim, o fato é que o Reinaldo entrou na pilha e está fora do Granal. É um cartão que o tira do Granal e o Grêmio não tem o lateral esquerdo afirmado. O Mike até entrou no segundo tempo, jogando como quase um ponteiro pela esquerda. Aliás, agora já entrando no jogo, o Renato termina o jogo com o Dodi na zaga, o Edenilson na lateral direita, Braithwaite e o Diego Costa dentro da área, mais o Pavon e o Mike, que entrou como um dublê de ponteiro, digamos, pela esquerda, quer dizer, tentando tudo pra conseguir o empate. Abate acabou no final do jogo mais desorganizadamente, até exagerando nos cruzamentos pra área, chuveirinho, mas o Monsalvo por trás, né, que não começou o jogo. O rebaixamento é uma coisa que fica mais distante. Mas uma vitória colocaria o Grêmio a seis pontos do G6, ou melhor, a oito pontos, perdão, a oito pontos do G6 e a nove do rebaixamento. Quer dizer, matematicamente, na vida do Grêmio de retorno, o Grêmio é o quarto colocado no retorno, né? O problema do Grêmio é que o primeiro turno foi aquele terrível, que chegou a bater dez derrotas em quinze jogos. Ele poderia, com uma vitória ontem contra um Atlético desfalcado, enfim, olhar com algum esforço aí pra uma vaga de libertadores ou de pré-libertadores, com a derrota fica mais complicado, não é impossível, mas fica mais complicado. O Grêmio competiu com o Atlético, é verdade, fez isso. Fez um segundo tempo melhor, até que o Atlético, né? O Atlético recuou um pouco mais, o Grêmio se expôs, atacou mais, enfim, dentro de uma nova ideia do Renato no segundo turno. Aliás, o Renato ontem deu entrevista, foi um pouco assim o Renato. O Grêmio quer um time com um comportamento mais defensivo, com linhas mais baixas, abre mão de um meia, o Monsalvo, em nome do Edenilson, que joga lá pelo lado direito, um 4-2-3-1, a gente chama aqui de dublê de Ramiro, né? Porque o Grêmio, quando foi o Grêmio... Mas abre mão de dois atacantes que eram titulares, Diego Costa e o Soteudo. O Soteudo ontem não jogou, porque estava com a seleção venezuelana. Mas ele já foi reserva contra o Fortaleza por opção, em nome de dois atacantes, o Aravena, que fez gol ontem, e o Breitwit, que quase fez gol, foi anulado, que ajudam, que são mais disciplinados para marcar defensivamente, para tentar fazer uma marcação alta, enfim, jogar mais agrupado. Mas, assim, o Grêmio ontem não conseguiu repetir essa eficiência defensiva. Você pega o segundo gol, o Fausto Vera, que foi um grande nome do jogo, domina, o Breitwit está do lado dele, não fez uma ação mais agressiva, ele acha o Hulk que recua entre as duas linhas do Grêmio, e acha o Daverson, eles fizeram ali uma inversão. Quer dizer, o Grêmio foi um pouquinho, em alguns momentos, contemplativo nessa marcação. Estava apostado, mas a atitude não foi agressiva, que era o que o Grêmio vinha tendo, né? E, em algum momento, por isso, também perdeu o jogo. O Grêmio não achou aí... Claro que a gente tem que dar um desconto para o Paulinho, Scarpa, Hulk. É duro de achar qualquer um desses três o tempo inteiro. Mas, assim, defensivamente o Grêmio sofreu um pouco, mas o Grêmio não houve assim no vestiário, sabe, Jéssica? Assim, puxa, derrota, medo, o que está acontecendo? Tem que mudar muita coisa. O Grêmio vai continuar dessa maneira, nesse redesenho com uma ideia um pouco mais defensiva e conservadora, para tentar tomar menos gols, e vai tocar a sua vida assim, e vai jogar o Granal assim, inclusive. Ontem não teve o Vilha Sante, e a gente viu que o Vilha Sante, pela maneira de defender e pela mobilidade, é um jogador hegemônico no meio-campo do Grêmio, né? Como ele faz falta, de fato. Foi uma derrota, assim, que o Grêmio falou mais nesses quatro lances, assim, o perfil do Grêmio citou os quatro lances, que foram as reclamações do Grêmio, o pênalti do Gemerson, uma suposta, um suposto pênalti no PP, a não expulsão, num lance, inclusive, no PP, o gol do Breit, inclusive. Mas, enfim, acho que as imagens acabaram mostrando aí. A gente tem aqui um comentarista de arbitragem, o Diorio Vasconcelos, que é um colega nosso, na Rádio Gaúcha, ele é jornalista, fez curso de arbitragem, ele é muito respeitado pelos ex-árbitros, está até no grupo de mensagens ali. Ele, por exemplo, na transmissão aqui da Rádio Gaúcha, entende que nos lances reclamados os quatro, a arbitragem acertou. A questão aí é o critério, porque tem um lance num jogo que vale, no outro não vale. Mas, enfim, o Grêmio reclama muito de arbitragem, todo mundo faz isso quando perde, tem um lance, a arbitragem é sempre reclamada quando é contra. O Grêmio, a questão toda é a régua. Se você olhar a régua do Grêmio, que queria, sempre quer muitas coisas, é uma régua baixa, o Grêmio aí vai, parece só ficar em nível de sul-americana mesmo. Bom, vamos aproveitar que a gente está mostrando esses lances polêmicos e ouvir o que o Renato Portaluppi falou sobre esses lances aí que renderam muitas discussões, né, e muita reclamação por parte do Grêmio. Vamos ouvir o treinador aí da equipe gaúcha. O que eu falo há 10 anos, né, o VAR apita o jogo. Cada pessoa que vai no VAR tem uma regra. Eu estava com o meu presidente lá no vestiário agora, tentando ver se a bola tivesse pego no braço do Marte. Eu vi o lance por vários ângulos, eu não vi a bola pegando no braço do Marte. Mesmo que tivesse pego, não é que ele tenha dominado a bola com o braço e feito o gol. Ele correu, ele chutou, o goleiro defendeu, a bola sobrou para ele, quer dizer, foram alguns segundos depois que eu não vejo a bola no braço dele. Mas aí entra o VAR. Aí eu pergunto, qual é a regra do futebol? Sabe qual é a regra do futebol? A bagunça. Essa aqui é a bagunça. Eu não vejo os hábitos, não vejo eles todos, não estou nem falando dos hábitos, quem vai para o VAR, fazer curso. O curso está na cabeça de cada um. Esse gol que foi anulado hoje aqui, realmente mostra o quanto o futebol brasileiro é bagunçado. No pênalti do Hulk. O Jefferson chuta o chão, o Hulk valorizou, ele não foi no VAR. O VAR não chamou ele. Quer dizer, onde que a gente vai parar com o futebol brasileiro? Toda rodada, alguém grita. Será que só eu estou errado? Ficar aqui gritando, dando soco em ponta de faca? As imagens estão aí. Se alguém discordar, tem todo o direito. As imagens estão aí. Esse é o futebol brasileiro nosso. Para variar, uma bagunça. Está aí, né? O Renato falando sobre essa reclamação, né? Por parte do Grêmio, nesses lances capitais do jogo. Esse é o lance do pênalti, né? Eu não achei pênalti, não. No Hulk. Acho que até há o contato, assim, do ensaião, a disputa normal por espaço ali. A falta, a falta me parece, que a falta foi vista no toque por cima, não no toque por baixo. Pois é. No toque por cima, você diz o quê? No tronco do Hulk? Não, na panturrilha. Exatamente, mas... Sem o óculos, para mim, gol irregular. Com o óculos, gol legal. Ô, é, Boli. Ô, é, Boli. Tem um detalhe desse gol aí, que foi aquilo que o Coutinho falava a respeito da fragilidade do Atlético naquela transição defensiva, que durante a transmissão, a gente não conseguiu ver a construção da jogada, porque ainda estava no replay do gol do Atlético, e o Atlético foi lá e tomou um gol. Não conseguiu segurar ali esse placar por 10, 15 segundos ali. O Atlético já estava tomando esse segundo gol e o torcedor respirou aliviado depois que o VAR foi lá e anulou, encontrando esse toque de mão. Mas o Atlético não conseguiu segurar ali uma marcação durante 10, 15 segundos. E daquele lado direito que o Sarávia, como destacou o Coutinho, estava deixando um pouco mais de espaço. É, e o Milito, na coletiva de imprensa, chegou a valorizar... O gol do Grêmio depois, do Aravena, ele foi ali também, no mesmo setor do campo, numa jogada semelhante também. Mas o Milito, na coletiva, depois do jogo, valorizou bem mais o ataque produtivo do Galo para a dupla Hulk e Davidson. Vamos ouvir. temos que pensar, temos que decidir, e temos que ser inteligentes para ir a Fortaleza com a ideia de ganhar. Há jogadores que não vão poder viajar porque já estão suspendidos, e temos um equipe incompleto. Um, quando tem o time completo, tem mais possibilidades de poder escolher. Mas agora é onde deve aparecer o grupo. Não? O grupo, aqueles jogadores que, a lo melhor, deseam jogar, porque todos deseam jogar, mas eu não lhe dou minutos, agora será o momento deles. Boa, está aí o Milito falando sobre Davidson e Hulk. Fizeram grande partida ontem contra o Grêmio, jogaram muito bem, é uma dupla que está encaixando bastante essa referência que o Galo encontrou ali com o Davidson, principalmente na área, pisando mais na área. Deixa eu agradecer aí a participação do Marcelo Lages, do Diogo Oliveira aqui no Redação. Obrigada, meus amigos, pelas informações aí direto de Belo Horizonte, de Porto Alegre.